Vai começar a transmissão do Sul Mato Grossense. Os times já estão se enfrentando. Não é só um campeonato, é superação. Tem rivalidade, tem drible. É o Sul Mato Grossense de volta à sua casa. Corujinha, sai da trave que a bola vem com tudo. Neste domingo, Dourados e Operário. Temporada 2021 é aqui na TV Morena. Dourados e Operário.